A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, olha, isso foi muito legal, sabe? Olha, olha, a pessoa que não foi triste, e um pouco de mentira foi difícil. Os nossos aulas importaram. Pode, só que me dança no meu sofá. Isso. Tcharam! Agora, você está lá e aqui, você fica louco. Aliás, esse é o nosso concorrente. Há um pouco anos, tá? Eu já falei muito dele. É sério? É, eu. Queria te conhecer, eu sou todo mundo, não é? Eu acho que eu quero fazer a parte do ano, tá bom? Pronto, falei. Eu quero saber mais, como você lembra? E o já. Esse é o meu nome, é... Eu acho que... Pedro... Fernando Zerumove. Meu nome é Pedro Zerumove. Eu sou porque ela cansou de ficar esperando, que ela perdeu a fé, aí ela pediu para sair. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL